a todos os seus telespectadores. Inicialmente, muito obrigada pela sua disponibilidade, vem conversar com a gente. Doutor, esses números são realmente impressionantes, porque eles mostram que essas duas causas lideram aí com folga o afastamento de trabalhadores do trabalho, do mercado de trabalho, dos seus empregos lá. Mas eu queria que o senhor começasse lá do começo. O que é uma hernia de disco? Como é que essa doença pode ser diagnosticada? Bem, a hernia de disco, para a gente falar dela e para que você consiga entender a causa da doença, você precisa primeiro saber o que é o disco. O disco é um conchinha de pouso que fica entre uma vértebra e outra, que ele é responsável principalmente por fazer a proteção mecânica, ele dá um pouco mais de suavidade. E esse disco, basicamente, ele é composto de duas coisas, o anel fibroso, e no centro dele tem o núcleo puposo. E a hernia acontece justamente quando tem uma degeneração nesse disco, onde esse anel que circula, que é um anel fibroso que circula e que mantém esse núcleo puposo dentro do disco, ele acaba tendo uma lesão e esse conteúdo do interior do disco, que é o núcleo puposo, ele sai. Então, na medicina, nós chamamos de hernia tudo aquilo que sai do seu local de origem e vai para uma outra localização anatômica. Então, nós chamamos de hernia. Então, o que é que acontece no disco? Nós temos uma lesão do anel e esse conteúdo do interior do disco, ele migra, sai, e aí ele acaba pressionando estruturas nobres, principalmente os nervos, e aí acaba provocando uma causa, é uma causa importante de dor. É uma doença que precisa ser tratada, né, doutor? Com certeza. Ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, a hernia de disco não é uma condição permanente. Na grande maioria das vezes, ela é transitória. Muitas vezes o paciente tem uma hernia, tem uma dor de hernia e nem percebe direito, e ao longo do tempo, em torno de 8 a 12 semanas, mesmo sem tratamento, ela se resolve só. Em alguns casos, é óbvio que é mais grave, a gente precisa lançar a mão de tratamentos, mas é importante saber que, se você tem uma hernia de disco, não necessariamente você vai precisar de uma cirurgia. Alguns pacientes chegam um pouco assustados, com um diagnóstico errado de hernia no consultório, a gente precisa explicar isso. O tratamento número 1, em 100% dos casos de hernia de disco, é o tratamento conservador. São medidas de mudança do hábito de vida, repouso temporário, fisioterapia e medicações para você tentar conter aquela inflamação que está provocando a dor no momento. Doutor, quais são os sintomas principais? Toda vez que eu faço essa pergunta para os médicos que vêm aqui, eu gosto de alertar a gente, ele vai falar os sintomas, não quer dizer que você tenha necessariamente, é importante que você seja diagnosticado por um profissional, mas ele vai falar para a gente quais são os sintomas mais comuns, não é doutor, da hernia de disco? Olha, geralmente o sintoma inicial da hernia é justamente a dor. A hernia de disco, ela provoca uma dor bem característica, geralmente é aquela dor em queimação. O paciente refere que tem uma dor, que ela é em queimação ou em ardência, que na maioria das vezes ele tem uma irradiação, que é justamente no trajeto daquele nervo onde a hernia está comprimindo. Na parte que a gente chama de coluna, é isso? Exato. A hernia, ela pode acontecer tanto na coluna cervical, como na coluna torácica, como na coluna lombar. Onde é que ela é mais comum? Na lombar. Então, geralmente, aquele paciente que chega com a dor, ele vai esquecer, olha, estou com a dor em queimação, e essa dor está descendo para a minha perna, está descendo para o pé, eu estou sentindo uma sensação de dormência, um formigamento. Pois é, eu queria perguntar, porque perguntaram aqui, dormência. Dormência é comum. Quando você tem, já num processo de instalação que nós chamamos de radiculopatia, o que é radiculopatia? É a doença da raiz, no caso, em decorrência da compressão pelo nervo. Então, aquela raiz, ela tem um dermátomo no corpo específico dela, que ela é responsável, e quando essa raiz está doente por conta do processo inflamatório, da compressão pela hérnia, ela vai provocar esse sintoma irradiativo, que é aquela dormência que vai, muitas vezes, sinais que são inespecíficos, o paciente, muitas vezes, não consegue dizer bem o que é, se é uma queimação, se é uma sensação de formigamento, que nós chamamos de desestesias, e algumas vezes, em alguns casos mais graves, ela evolui com perda de força. O paciente perde força naquela musculatura que é enervada por aquele determinado nervo. A hernia de disco, ela tem, ela pode ser influenciada, por exemplo, pela posição que a pessoa fica durante horas em uma determinada posição, doutor? Sim, com certeza. Existem algumas atividades que são mais ligadas ao aparecimento. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a principal causa de dor na coluna não é a hérnia, não é porque você tem uma dor na coluna, que você tem uma hérnia. Nem sempre, né? Isso tem que ficar bem claro. A causa número um de dor na coluna, na verdade, é a sobrecarga mecânica. É o paciente que fica muito tempo na mesma posição, adota posições viciosas durante o seu dia a dia, costuma ficar em posições e adotar movimentos que não são comuns para a coluna. Por exemplo, o disco intervertebral, ele é feito basicamente para uma proteção de carga axial. O que é a carga axial? É aquela carga de cima para baixo, para ficar claro. E ele não tolera muito as rotações. Então, às vezes, a pessoa que trabalha, mexe muito em determinada atividade física que ela faz durante a rotina dela, ela roda. Então, aquele movimento acaba lesando o disco e pode precipitar a hérnia. Isso é algo interessante, porque muitos pacientes, eles sabem exatamente o momento em que a hérnia aconteceu. Está bem ligado isso a um processo degenerativo ao longo do tempo, em que aquele disco, ele foi perdendo as características normais dele, que acontece basicamente a partir da segunda década de vida. E aí, em um determinado momento em que você faz um movimento de rotação mais forçada, pega mais um peso numa posição inadequada, ele rompe e faz a hérnia. Então, assim, pessoas que passam muito tempo sentadas, a gente sempre recomenda, ninguém deve passar mais do que uma hora sentado por dia. Você tem que movimentar o corpo, as articulações têm que entrar em movimento. Então, a gente recomenda, em pacientes que trabalham durante várias horas sentados, que a cada hora ele se levante, dê uma volta, circule um pouco, faça algum tipo de alongamento, para que isso melhore a condição, principalmente, dos ligamentos da musculatura da coluna, para que diminua a chance de ele ter uma dor que vai ficar crônica. Doutor, e assim, para evitar, é possível, esse desgaste que o senhor mencionou aí, tem um estilo de vida que seria, digamos assim, mais saudável para a coluna? Ah, com certeza. Assim, a doença discal, da hérnia de disco, a grande maioria dos casos dela, é provocada por uma degeneração normal e comum a toda a população. A partir, principalmente, da terceira década de vida, até a quinta, nós perdemos muita água nesse disco, então ele começa a adoecer. Então, você tem que ter um estilo de vida saudável para evitar que aquele anel fibroso que eu falei anteriormente, ele se rompa e aí vai ter uma hérnia. Então, o que é que você faz? Atividades físicas, de preferência, dentro da sua rotina. O fortalecimento. É importante que isso fique claro para a população, porque muita gente chega, quando você pergunta, você faz algum exercício físico? Ele diz, faço. O que é que você faz? Caminhada. Caminhar, pedalar, é muito bom para o sistema cardiovascular, é excelente. Não estou desencorajando ninguém a fazer isso, muito pelo contrário. Mas o fortalecimento é muito importante, que é o que nós chamamos de fortalecimento do core, que é o que? Você fortalecer essa musculatura da barriga, a musculatura das costas, para poder você ter um suporte. Imagine, a coluna são vários ossinhos, um em cima do outro empilhados, separados um pelo outro pelo anel, e eles fazem articulações, várias articulações uns com os outros atrás. Então, tem muito músculo, tem muito ligamento, então tem muita coisa para causar dor. Então, veja, se é uma torre que está vertical, para que você mantenha ela firme, é necessário que toda a estrutura dela esteja fortalecida. Então, o fortalecimento é importantíssimo. Então, manter bons hábitos de vida, como uma alimentação saudável, um controle do peso para a sua altura, exercícios físicos, fortalecimento da coluna, cessar o tabagismo, o controle de doenças metabólicas também é muito importante. Tudo isso evita que o paciente venha a sofrer com dores na coluna no futuro e, em consequência também, da hérnia. Às vezes, a hérnia é inevitável, claro. Pode acontecer alguma coisa, como um trauma, ou então, tem já uma herança genética, a gente já sabe que existe uma característica genética ligada à hérnia de disco. Porém, a gente consegue diminuir os sintomas ou os riscos de que aquilo seja algo grave para o paciente. Como eu falei antes, às vezes o paciente, ele tem uma hérnia e não necessariamente ele tem uma dor da hérnia. Muitas vezes a gente vai lá, faz o diagnóstico, olha, tem uma pequena herniação aqui. Mas quando você vai examinar o paciente, você percebe, olha, essa dor dele não tem nada a ver com essa hérnia. Então, você não precisa ficar apavorado quando tiver o diagnóstico de hérnia e também não se deixe levar só para um laudo de um exame. É imprescindível que você sempre procure um especialista adequado e que esse especialista faça um bom exame físico. Apareceu uma dúvida aqui que eu achei muito pertinente. O trabalho em home office que ficou muito popularizado com a pandemia, ele pode ser aí um fator que está levando as pessoas a terem mais problemas? Não só a hérnia, mas a dolombar que a gente mencionou que também é um motivo de afastamento. Pode. O que é que acontece? Às vezes o paciente está em casa, ele relaxa mais. E o home office geralmente são trabalhos em que você passa várias horas sentada. As pessoas perdem a hora. E às vezes a pessoa aproveita que está no ambiente de home office e ele adota hábitos pouco saudáveis que ele não adotaria no trabalho. Por exemplo, como utilização de bebida alcoólica, comidas inadequadas. Então, é bem como um ganho de peso nesses pacientes. A pessoa quando está na posição sentada, você sempre está com o tronco um pouco fletido. E isso aumenta a pressão sobre o disco. Se você aumenta a pressão sobre o disco que já vem sofrendo e que já está doente, vai aumentar a incidência da hérnia de disco também. E não é só trabalhar não, né? Aquela pessoa que fica no sofá o tempo todo. Também. Essa também. Não deve fazer muito bem não, né? Não, não faz bem. Tá certo. Olha, doutor, muito obrigada pela participação. Tem um telespectador aqui que achou engraçada a questão do trabalho da bebida alcoólica. É, algo que está ligado. E a bebida alcoólica não existe em nenhum trabalho que mostra, assim, uma ligação da bebida alcoólica com a incidência da dor lombar. Ora, a gente sabe de todo o prejuízo que ela provoca. O tabagismo já é um pouco mais bem documentado de que realmente o tabagismo ele é, de forma geral, para a saúde, mas principalmente para a saúde dos ossos. Muito ruim. Pode ser um fator que desencadeia doenças nos ossos, né? Exatamente. Não só no sistema cardiovascular, mas é uma causa importante. É tanto que no acompanhamento de pacientes a gente diz, ó, acessa o tabagismo se você quiser ficar melhor. Se você quiser melhorar, tem que acessar o tabagismo. Tá bom. Doutor, muito obrigada. A gente conversou aqui com o doutor Aquiles Nogueira, ortopedista e traumatologista. A gente vai mandar aqui o contato dele que estão pedindo por telefone onde ele atende, tá? A gente vai mandar aqui para todos os nossos telespectadores que estão pedindo. Doutor, bom dia, muito obrigada pela sua disponibilidade. Ah, eu estou sempre às ordens e eu que agradeço pela oportunidade. É sempre um prazer poder ajudar. tchau,